o mamaco place aqui com vocês trazendo mais um vídeo de dragon ball legends e galera hoje o videozinho vai ser diferente sabadão né um videozinho diferenciado mais relax hoje vou estar trazendo para vocês quatro personagens que vocês provavelmente não sabia que cada um desses quatro personagens tem algo em comum cada um deles tem mais de um special movie beleza então já deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo beleza é de graça não custa nada literalmente né e também se você não está inscrito no canal se inscreve galera vamos tá tentando chegar a quatro mil inscritos quem sabe cinco mil inscritos até o final do ano beleza conto com vocês em galera e verifica sempre se o sininho de notificações está ativo para não perder os vídeos futuro aqui do canal combinado bom galera negócio é o seguinte cada um desses aqui tem mais de um fatal esse Goku aqui por exemplo tem o fatal normal dele que essa inclusive essa arte aqui da tela né e uma jenkydama mini jenkydama com a mão para você ativar segunda o segundo fatal dele você tem que usar duas cartas verdes e aí depois o fatal eu vou estar mostrando tudo no vídeo né mas eu só tô repassando aqui o que precisa ser feito né caso fique muito corrido no vídeo mas vocês fica à vontade para voltar aí no vídeo beleza se vocês ficar meio perdido normal esse Goku aqui Goku do Kaioken você tem que estar transformado com ele obviamente aí o primeiro fatal dele é o Kaioken e Kamehameha normal né aí para você dar o segundo fatal dele você precisa ativar uma vez a cartinha verde aí o fatal vai virar o Kamehameha com o Kaioken aumentado em quatro vezes inclusive se você usar esse fatal depois de ter usado essa carta verde né além de ser um fatal topzera demais depois você perde transformação porque você gasta muita energia né igual no anime o que é muito bacana o Legend ter refeito isso né agora Goku os parceria de Blue Kong Kaioken mais um que precisa estar transformado aí o primeiro fatal é o Super Kamehameha normal o segundo para você ativar o segundo fatal mais uma vez uma cartinha verde aí vai virar um novo fatal next level strike que ele dá o Kamehameha né e combina com um socão no meio da fusta do adversário muito louco por sinal também e por último mas não menos importante nosso querido Gogeta do filme do Broly mas outro que precisa estar transformado o primeiro fatal dele normalzão né é o Stardust Fall muito bonito por sinal esse aqui é o que menos tem diferença viu galera mas ainda assim é diferente acreditem vejam até o final vocês vocês ter certeza mesmo e confere aí né deixa nos comentários qual o é o preferido de vocês qual você achou mais bonito eu no final deste vídeo dou a minha opinião sobre qual que é o mais bonito para mim beleza aí você usando né transformado você usando uma carta verde de novo ele muda um pouquinho fatal esse aqui é o que menos muda como eu falei anteriormente beleza galera mas então é isso vejam aí até o final esse esse o easy esse frizz aqui foi só para ajudar na no rng das cartas viu para vir carta verde e carta de special move beleza mas eles não tem nada a ver com o vídeo né só na parte das para ajudar a vim as cartas que a gente precisa mesmo beleza galera então é isso vejam aí se você quiser até o final deixa o like para ajudar o canal e se inscreve aí se você ainda não tá inscrito compartilha o canal com os amigos também fechou então é isso galera só parar de falar aqui vejam aí o vídeozinho tá topzera demais tenham todos um ótimo fim de semana falou aí galera nossa primeira demonstração vai ser com esse gojita primeiro a gente tem que esperar a transformação ficar disponível né 10 segundos se eu não me engano para a gente poder ativar a nossa meia bilhete já vamos guardar essa cartinha verde né obviamente aí transformamos agora só esperar aparecer um special move tá normal aí boa primeiramente special move normal galera prestem atenção esse special move por si só já é bonito né agora já vamos ativar a man já já acionamos a carta verde que é o requisito e agora o fatal pós carta verde galera vejam a diferença aí ó uma animação bem mais duradoura ó ele fazendo rodopio ó virando uma beyblade deixa nos comentários qual dessas vocês preferem o primeiro special move ou special move depois de usar a carta verde lembrando só uma carta verde só beleza bora pro próximo aí meus queridos inscritos já estamos aqui com mais uma demonstração isso o céu faz nós gastar nossas cartas que é o que eu preciso até porque de novo a gente precisa estar transformado para mostrar essa habilidade tá já vamos transformar já bom o primeiro fatal não tem erro é um kamehameha normal e né já matou já mas normal agora deixa eu chamar esse frisa para ele puxar e já puxou o special move já maravilha agora é só esperar o tempo de substituição acabar e aí estamos perfeitos é agora hein galera vem vem pico ah do gramado vem vem boa perfeito e agora galera o segundo fatal dele é kamehameha mas esse socão no meio da fuça que é muito bonito também mais uma vez deixa nos comentários aí qual vocês preferem apesar que essa tá bem fácil né acho que todo mundo vai na segunda opção de fatal né bora pra próxima aí galera estamos aqui com o nosso queridíssimo goku do kayoken né mais uma vez vamos esperar a transformação tá habilitada enquanto isso já vamos gastar umas cartinhas já né pra ver se vem um special move boa maravilha tá espera aí boa transformamos primeiramente especial move normal com o meu ramehameha kaioken ok de boa já vamos puxar o surpresa para vir aquele fatal o piccolo tá ok vai vir um fatal aí para nós boa perfeito depois eu já vou trocar para o goku galera boa tá boa carta verde e agora galera um dos fatais mais top da história desse jogo kamehameha com o kayoken aumentado em quatro vezes galera é ou não é sensacional é tão o bagulho é tão louco que depois desse fatal ele perde a transformação galera porque gasta muita energia e agora vamos para o último que é mais top ainda na minha opinião aí galera estamos com na minha opinião a estrela do vídeo o porquê de eu ter vontade de gravar esse vídeo que na minha opinião esse aí é o fatal mais diferenciado desses personagens que tem mais de um fatal sabe mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês qual vocês acham o mais diferenciado ou o melhor também na opção de vocês né bom vamos começar com o fatal normal né acabou o céu acabou né fatal normal ele invoca uma jenky dama lá normal e de boa agora vamos para o segundo fatal ou fatal especial né para isso a gente já tem aqui o que a gente precisa duas cartas verdes vamos ativá-la maravilha olha só para a gente poder contra atacar boa e aí galera o fatal diferenciado olha que animação top galera animação nostálgica é ou não é nostálgica galera mas lembrando deixa aí nos comentários qual vocês o preferido de vocês né o meu é esse aqui mas cada um tem seu gosto beleza galera espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele likezão maroto aí para ajudar o vídeo e o canal se não está inscrito se inscreve também beleza que ajuda demais o canal e é literalmente de graça e ativa sempre o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo no futuro combinado mas é isso vou ficando por aqui tenha um ótimo fim de semana falou e tchau tchau você não é tão bom assim é um fracassado